Olá, boa noite. Falta apenas um dia para o maior evento esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA de 2018. E a bola este ano vai rolar do outro lado do planeta, na Rússia. O Brasil, que está no Grupo E, fará sua estreia no dia 17 de junho contra a Suíça, às 15h, em Rostov-on-Dom. Quatro anos depois da Copa no Brasil, qual foi o seu legado no país? Como a Rússia está recebendo a Copa e a expectativa do povo brasileiro? Você pode opinar sobre o tema ou enviar perguntas para os nossos convidados pelo e-mail do programa horizontedebate.tvhorizonte.com.br ou pelo WhatsApp, conhecido já, 3199-642-8473. Mas atenção, ao enviar a sua mensagem pelo WhatsApp, envie também o seu nome, o bairro onde você mora, e em seguida a sua pergunta, a sua participação. Recebemos no estúdio Paula Zeredo, apresentador do programa Tribuna Livre na Rádio América e repórter esportivo da 98FM e da Rádio Confidência. Alessandro Fidelis, doutor em ciência da atividade física e esporte e analista de desempenho. E Emerson Ávila, coordenador técnico do Cruzeiro Esporte Clube. Senhores, alegria tê-los aqui. Amigos conhecidos, que alegria para o telespectador da TV Horizonte, o conhecimento de vocês nessa área. A Rexona, se não me engano, da Unilever, para uma campanha interessante, assim, é um sujeito com a cara meio cisuda, cantando, no fundo, evidências, professor Ávila, Chitãozinho Chororó. Então, assim, quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo, e o sujeito está ali, aquela camisa da seleção lá no fundo, ele começa a abrir, escolhendo uma camisa para poder sair, e aquela camisa ali, tocando evidências, o telespectador da TV Horizonte conhece. O sujeito vai e pega a camisa, então, quando eu digo que eu não te amo, é porque eu te amo demais. O brasileiro ainda vai engrenar para a Copa do Mundo ou a gente está muito desanimado, professor Ávila? Boa noite, obrigado pelo convite, já era uma satisfação muito grande estar aqui. Esperamos contribuir um pouquinho nesse debate interessante, né, sobre a tão esperada Copa do Mundo. Bem, eu tenho achado aí pelas ruas, onde as pessoas, nos meios onde frequento, que está meio frio, né? Não estou vendo aquela mesma empolgação de anos anteriores, principalmente da última Copa que foi realizada no Brasil. Mas vamos esperar para começar, né? Acho que a seleção, o futebol da nossa seleção é que vai empolgar muito o torcedor e eu acredito que a seleção vai fazer uma grande Copa e com o passar dos jogos, a alegria vai imperar nas nossas idades. Professor Alessandro, passagens recentes por outros estados, como é que você tem visto a preparação para essa Copa de 2018? Está desanimado mesmo? Jair, eu acho que passa muito. Primeiro, boa noite, né? Boa noite, amigo telespectador. Eu acho que passa muito pela questão econômica e política do país. Você vê a taxa de desemprego na altura, consequentemente isso não gera fonte de receita e as pessoas acabam que hoje têm buscado algumas fontes de sobrevivência e futebol tem ficado para segundo plano. Acho ainda que vai engrenar mais para dentro da Copa à medida que a seleção for avançando e acho que a estratégia do Tite e a estratégia de alguns jogadores, até por terem tido problemas em campanhas eleitorais passadas e viram que tiveram problemas sérios e deles se desvincularem da política, tanto que não foram a Brasília e o Tite deixou bem claro que não ia nem na ida e nem na volta, eles carregaram com eles um pouquinho do sentimento que a população vive hoje dessa questão da revolta. Então, eu acho que ainda engrena. Paulo Geredo. Jair, realmente está bem desanimado, está bem para baixo, a gente não vê aquelas ruas pintadas de verde e amarelo. Bandeirinhas. É, bandeirinhas, ainda não estão, assim, nas ruas de Belo Horizonte, pelo menos, que a gente tem acompanhado mais. E recente pesquisa também, se eu não me engano, foi data folha, né? 42% dos brasileiros não estão nem aí para a Copa. A resposta foi essa, né? 42% é quase metade dos brasileiros. Então, é algo que também vejo pelo momento que a gente vive, eu acho que o Fidelis foi muito feliz nisso, o momento, principalmente, político e econômico do país reflete muito isso, mas também acho que o brasileiro, como o futebol de Nelson Rodrigues é a coisa mais importante, das menos importantes, acho que com o passar do tempo aí, acho que da primeira fase, o Brasil deve fazer bons jogos aí, pegou um grupo mais fácil, teoricamente, acho que o brasileiro vai engrenar e o Belo Horizonte, o povo brasileiro como um todo, vai empolgar. Pegar o professor Ávila, que tem como uma referência de treinador, um dos personagens que o professor Juninho, o Alessandro, colocou aqui agora, Tite. Propaganda de faculdade, propaganda de televisão, propaganda de banco, né? Sempre mostrando, professor Ávila, uma aura de um gestor competente, né? Que substitui Dunga muito mal, o Brasil lá na quinta, sexta posição, quase ficando fora da Copa dois anos antes. O que podemos esperar dessas figuras? E aí, professor Ávila, Paulo, Alessandro, levanta até um pouco mais à frente essa reflexão, assim, Nós estamos tão carentes, assim, de gestores, que o Tite se torna o gestor mais famoso, mais competente da história. Vamos começar de trás para frente. Eu acho que nós estamos carentes, sim. Eu acho que o Tite hoje representa o sucesso, representa a organização, representa a autoestima do brasileiro, novamente em alta. Então, eu acho, assim, que ele pegou a seleção numa situação muito complicada, né? Jogos ruins, resultados ruins. E, de repente, conseguiu sucesso total, classificou a seleção com várias rodadas de antecipação. Só perdeu um jogo desde que assumiu o comando da equipe. E a confiança é máxima no trabalho dele, não só por parte dos atletas, mas como também por parte da imprensa, eu acredito, o próprio torcedor. Acho que está todo mundo muito junto com ele aí, e acreditando que o trabalho dele, de toda a comissão técnica, dos jogadores, possam trazer um fruto bem interessante, né? Eu, se puder apostar em uma seleção para ganhar o título, eu apostaria no Brasil. Então, só pelo trabalho, não só por ser brasileiro e torcedor da nossa seleção, mas por apostar em muito tudo isso que está acontecendo aí. Estou sentindo muita confiança por parte dos jogadores, por parte da comissão técnica. A gente tem visto isso em campo. Não é só aquela resenha de falar que a seleção, quando chegar lá, vai melhorar. Não, já saíram daqui com extrema credibilidade por parte do torcedor, jogando um futebol de altíssimo nível. E os convocados parece que, na sua grande maioria, agradou ao torcedor. Então, assim, o Tite hoje é realmente uma figura de muito destaque. Os comerciais, acho que estão só começando. E toda essa gestão do trabalho dele é muito bem feita. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Corinthians. E passa uma impressão de ser uma pessoa, talvez até um pouco... Soberba? É, talvez um pouco arrogante, mas não é nada disso. É um cara muito bacana, muito humilde. E essa simplicidade toda que a gente talvez não veja, eu acredito que está no dia a dia, no meio da nossa seleção. Ah, essa é a seleção. Ah, eu acho que não, Jairinho. Eu acho que essa simplicidade que o Ávila falou, ela se traduz no momento em que a gente vinha numa seleção em baixa. Como nós, brasileiros, estávamos com a estima baixa também, de repente ele resgata uma forma alegre e ofensiva de jogar, que era o que todo mundo queria ver enquanto brasileiro. E aí, o que vem na imagem de todo mundo é aquele pique que ele dá logo nos primeiros jogos para ir comemorar um gol lá na bandeirinha de escanteio. Sim. E se junta todo mundo. Eu acho que aquilo traduz o torcedor em campo. E essa simplicidade, quem acompanha o trabalho do Tite, sabe o quanto ele mudou de alguns anos para cá. E ele tem só evoluindo. Evoluído não só como treinador, como gestor, mas como tratamento com os atletas a nível de se comunicar. Paulo, isso é algo novo, não é? Eu estou pensando aqui agora, Sebastião Lazzarone, década de 90, Copa de 90, até o próprio Parreira, Zagallo, indivíduos folclóricos, né, Alessandro? O Zagallo é um indivíduo folclórico, nunca houve tanta unanimidade. A própria seleção de 70, João Saldanha na transição para o Zagallo, o que você acha dessa nova gestão? Eu acho que é a seleção mais bem preparada que eu vi. Eu sou um pouco mais novo pessoal daqui, mas até das seleções campeãs. 94 eu era muito novinho, mas de 2002, vamos pegar assim para cá, então. A melhor seleção, tecnicamente falando, era de 2006. Tinha muitos valores, muitos, até os reservas, né? Mas essa seleção é a mais bem preparada que eu vi. É a que chega, e não com autossuficiência, assim. Você vê que o Tite mantém aquelas sandálias da humildade ali, o pessoal segurar a onda. Mas o time, taticamente, tecnicamente, é muito seguro, sabe o que faz com a bola. É um time equilibrado, ao mesmo tempo que tem boas peças principais, né, ofensivas. Também defensivamente, essas próprias peças recompõem. Então, por isso que a gente fica bem esperançoso. Se vai ganhar ou não, aí são outros 500. Existem outras seleções também tão bem preparadas ou até mais, né? A França entra muito bem nessa Copa, acredito. A Alemanha, que foi campinha também aqui no Brasil. Outras, a Argentina, que está em baixa, mas que tem bons valores. O Brasil, para mim, está entre os quatro aí que vai brigar. Tomara que a gente acerte nisso aí. E acho que, dependendo da forma que for chegando, for passando, né, tende a ganhar ainda mais confiança, que é o que faz muita diferença no futebol, né? E aí vai ser difícil segurar, porque o Neymar com confiança, Gabriel Jesus, né, Felipe Coutinho, são jogadores tecnicamente excelentes, né? É um time muito maduro, né? Muito maduro. A maturidade, assim... Apesar de pouca idade de alguns, né? É um time bem... São jogadores muito experimentados já, com muita bagagem na Europa, principalmente. Quase todos jogam lá e isso traz um equilíbrio emocional muito grande para a equipe. Você vê que a seleção joga meio que, parece que está até treinando, né? É realmente muito tranquilo tudo que eles traduzem dentro de campo ali para o torcedor. E um amistoso pesado, né? A turma desceu o sarrafo. E escolheram a equipe muito parecida com o que joga o time da Suíça. Suíça, é verdade. É, eu vou caminhar agora para um intervalo e aí, eu acho que os elementos do banquete todos prontos. No segundo e no terceiro bloco, vamos explorar ainda mais todas essas ideias. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.